No comando da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil desde 2015, João Martins tomou posse oficialmente nesta cerimônia. Empresário com uma trajetória profissional de mais de 50 anos ligada à atividade da pecuária, o novo presidente vai administrar a CNA pelos próximos três anos. João Martins disse que a agricultura brasileira sempre contribuiu para o desenvolvimento do país. O novo agro-brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação, melhorando a saúde, a qualidade de vida das populações urbanas e liberando seu poder de compra para o consumo de bens produzidos pela indústria e pelo setor de serviço. A CNA é a instituição interlocutora do setor agropecuário. Reúne quase 2 mil sindicatos de produtores rurais e 27 federações. O presidente Michel Temer, que participou da solenidade de posse, também destacou o peso do agronegócio na economia do país. Nós temos que ter empenho extraordinário, porque o Brasil pode ser o celeiro do mundo. Estou dizendo obviedades, mas obviedades que eu ouço quando viajo pelo exterior, as altas extensões territoriais, a tecnologia extraordinária de que hoje, com que hoje se utiliza na agricultura brasileira, está aí o nosso Blairo Maggi para testar esses fatos, são reconhecidos no exterior e muitas vezes copiados no exterior. Então nós temos que ter consciência absoluta de que este é um grande momento para o Brasil. O presidente Michel Temer voltou a falar sobre a importância das reformas. Primeiro mencionou as que já foram feitas, como a dos gastos públicos e a modernização da lei trabalhista. Depois afirmou que a reforma da Previdência precisa acontecer para o bem do país. Nós diminuímos o tempo de contribuição e digo que isto se volta para os mais pobres, porque os senhores sabem que os mais pobres são aqueles que muitas vezes interrompem o recolhimento previdenciário e para alcançar a aposentadoria só a alcançam com 65 anos de idade. Ora, se nós diminuímos o tempo de contribuição para 15 anos, isto está a significar que vai beneficiar os mais pobres. Então este também não é um fundamento para negar a aprovação à reforma da Previdência.